Fala galera, Fabio e Fabinho na área, sejam bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo aí domingão cedo, estamos indo nesse momento no Shopping Del Rey, está tendo lá uma exposição de um zoológico, é um zoológico aí realista, então nós vamos lá conhecer e mostrar tudo aí pra vocês, se não é inscrito em nosso canal já se inscreva, deixa o seu like, vídeozão sempre aí pra você não perder nenhum vídeo. Quem não viu o vídeo aí de ontem, fizemos um vídeozão aí num Shopping Automotivo cheio de produto pra carro, quem gosta, compramos um carrinho novo aí, usado novo né, pra nós, então eu comprei uns produtinhos lá, vende muita coisa viu, pra quem não viu e gosta, clica lá e assiste que ficou bacana, domingão hoje todo mundo tá na rua, sol raiando, cheio de carro na rua, legal passear cedo, nós íamos passear lá no Shopping mais tarde, vai resolver minha agora de manhã cedo, tá bem cedo não né, na verdade já são quase meio dia, ou já são meio dia né, mas acaba que domingo acorda mais tarde, vai tomar um café, então cedo é melhor, aproveita mais o dia, a luz do sol fica mais bonita pra fazer a gravação, então é isso aí, nós estamos a caminho aqui nesse momento, mais ou menos na altura aí da Lagoa da Pampulha, em instantes estamos chegando lá. Gama do meu rei, vamos lá na exposição, Fabinho, você vai pesar ali, pesa lá Fabinho, vamos ver quanto você tá pesando, vê lá, só vai, peraí, 37 ou não hein? Vamos ver, ganhou 20 gramas, a última vez você pesou, 20 gramas, um pacotinho de chips, vamos ver mamãe, não, não, não grava o meu não, olha lá, sobe lá, eu vou pôr esse no vídeo, não vou tirar não, vai, sobe aí, solta, tira o pé daí, ah não, vai ser isso, não, 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 vou pôr no vídeo, pelou, pelou, vai ver, vou lançar no vídeo, vamos ver o boneco do Gernaldinho, pega aí, ó, alô, alô, Gernaldinho, tá na hora, hein, ó o boneco do Gernaldinho, vai vir, que é um negócio dele, será que horas que abre as lojas? Ah, não sei, achar as lojas no shopping abre duas horas, domingo, né, e se o negócio de exposição não estiver funcionando agora? Perdi dois quilos, eu vou, eu vou postar no vídeo essa falta de educação que a Marcela fez, vai sair, vai, é pra vocês conhecerem, porque na câmera a gente grava só a parte boa, aí na hora que vem esse negócio a gente não posta, só que eu vou postar, aqui ó, Marcela, vocês vão ficar sabendo é hoje, porque a gente corta, né, mas essa eu não vou cortar não, vou deixar pra vocês verem, vocês verem como que é o dia a dia, dia a dia é você ficar pensando, aí ó, não, 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 gagueja não, você fica colocando pé na balança, comentar meu vídeo, não gagueja não, vai pro vídeo, não vai pra mim, pronto, aí, tô falando com vocês? Não, vou contar aqui, rodamos o shopping inteiro, o negócio, né, não deu rei não, olha a propaganda enganosa pra mim, você tá de sacanagem, né, aí, por trás das câmeras, é isso aí, ó, vou postar, vou, é no shopping Itaú, você tá de sacanagem, né, não, vambora, achou ele nada não, apagar estacionamento ainda só pra ter entrado aqui, aqui ó, deixa o like aí, viu, pra ela, aqui ó, olha aqui isso, ó, põe a cara, põe a cara, fez nozinho de horrível, ah não, você tá de sacanagem, tá de sacanagem, eu não vou cancelar esse vídeo não, vou postar, aqui ó, Marcela Silva, tá aqui, viu, pode seguir ela, segue ela lá no Instagram, cheio de dica boa, dica de passeio, vem pra mim, cê tá louco, não, tá de sacanagem, vamos lá pro Itaú, vamos agora em direção ao Itaú, Power Shop, pô gente, queria até deixar uma dica aí, vocês que gostam de passear, é, segue lá o Instagram, Marcela Silva, tem muita dica de passeio legal, só não copia o endereço, senão vocês estão enrolados, fala pra vocês o negócio lá em São Paulo, vocês vão parar lá em Búzios, chega lá, aquela alegria, nós estamos andando lá no Del Rio, aquele deserto, eu falei, gente, esse trem que tá errado aí, falei, então os bichinhos estão tudo dormindo, aí pra vocês verem, mas tá bom, agora nós vamos pra lá, aí ó, só seguir ela lá, dica boa, viu, é tipo aquele não sei o que, BH, divulga os negócios, ela faz a divulgação, só que ela não, o endereço não acredita não, joga na internet, pelo amor de Deus, agora sim, Itaú, Power Shop, aqui ó, chegamos no momento, tá aí o shopping, ó, e eu não tenho muito costume de vir no shopping não, aqui acho que é da cidade industrial, aí ó, piscina de bolinha gigantesca, Sabinha, ó, vamos lá nós dois? Vamos, vamos. Vamos, vai vir agora, né? Vamos procurar aqui os bichinhos, que é o objetivo do nosso vídeo, quase que deu errado, mas vai dar bom, não sai não, fica aí, fica aí que já vai dar bom. Vou botar pra vocês, não deixem de se inscrever, tá? Vou indicar aqui agora, a Marcela tá montando a empresa, divulga aí BH. Chegamos aqui no Itaú, é o segundo estacionamento que eu vou pagar, viu, Fabinho? Sim. O negócio já foi embora tem um mês, ela me mandou um encartezinho top, eu sonhei, acordei a noite inteira ansioso pra mim, viu? Entra lá, divulgação top, não deixe de se inscrever lá nesse momento, divulga todos os eventos de BH, até evento que já passou, ó, que legal. Nossa, show demais. Aí o Fabinho vibrando, o Fabinho chorou, o Fabinho chorou, tá noivo, ó, meu, só lógico, e chateado, e querendo logo, acordando a noite inteira, já tá na hora, aquela energia. É, vou falar com você, só, será que eu vou fazer então? Já que nós começamos a gravar o vídeo, aqui tem a loja Sam's Club, pra quem não conhece aí, acho que é uma loja que vende produtos importados, lá só compra quem for, é tipo o associado, né, eu não consigo comprar lá não, mas eu vou entrar lá e filmar alguma coisa disso, que tem muita coisa legal, não é isso, Fabinho? Aí o Zoológico fica só no pensamento aí. Entra lá no Divulga aí BH, que tem mais eventos passados, que ela vai divulgar lá, viu, pra você ir tranquilo, aquela alegria. Olha que beleza, olha como é que ela identificou legal, olha o, mostrando, ó. Não, eu tava sonhando com o negócio, olha aí, ó. Ah, trem doido, hein, Fabinho? O Fabinho ontem chorou, falou que queria ir, que ele tava ansioso. Aí tão aí, não tem nada. Dois estacionamentos pra nada. Investou pra nós almoçar, um papai gostoso, ó. Restaurantezinho bacaninha, né? Acho que é dona Conceição, gostosa a comida, tá? Vamos comer aqui, Fabinho, que eu usou a loja e deu ruim. O máximo que nós íamos de bichinho aqui é inseto. Então daqui a pouco nós vamos sair daqui, nós vamos lá no Sam's Club. Eu tenho vontade de ir lá, acabar que eu vou filmar também, aí vocês olham também. Lá pra comprar tem que ser associado. Mas não é caro não. Vou olhar lá, dizem que tem uns negócios legais, tudo importado. Estamos entrando nesse momento no Sam's Club, olha o tamanho. Então, eu já me informei ali, é o seguinte, pra comprar aqui tem que ser associado. Então, suponhamos, eu vim aqui, ó. É só coisa importada esse salário. Então, vamos lá no Sam's Club, eu já vi a marca, né? Então, se você quiser entrar, olhou, gostou, se associa, e paga uma taxinha anual. Aí, dependendo do que que tem aqui, vale a pena, né? Vou dar uma olhada aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Aí, ó, chaleira, 189. Tem muita coisinha diferente. Então, eu vou dar uma filmada aí, vou até prolongar esse vídeo um pouquinho, que eu mesmo queria ver, acabou que eu não vi nenhum vídeo no YouTube aí mostrando. Então, eu quero mostrar mais ou menos, só pra pessoal ter noção, olha. Aqui é o quê? Vamos ver o que que é isso. Fritadeira, né? Olha lá, ó. 449,269. Deixa eu entrar num corredor legal aqui, eu vou filmar as coisas mais importantes. Vamos ver televisão, ó. Olha a televisão de que LED aí, ó. Smart TV, Samsung, ó. Ui, mas de boa? 5 mil baratinho, homem. 5 mil comprar duas. Comprar duas, não é mesmo? Aí, ó. De 7 mil por 6. De 8 por 6, aí, ó. Lava roupa. Ó, bonita lava roupa, hein? Bom, aqui tem alguns televisores aí, ó. 7 mil por 200, 5 mil 700. Deixa eu ver o que tem preço bom aqui, pra ver se vale a pena, menino. Falar que tem roupa de marca. Vou até olhar. E fala que tem roupa da Guedes, mano. Um monte de coisa, vamos ver. Sweater. Zíper. Ah, não. Os trenquinhos não gostei, não. Cê é duro, meu. Nem não usa um trem desse, não. Cê é louco. Olha, deixa eu ver a boca aqui. O que que é isso, Fabinho? Saco de dormir. Saco de dormir. Olha aqui. As roupas ali. Coisa linda. Vamos ver umas roupinhas aqui, Fabinho. O que que tem aqui? Diferente. Bermuda, masculina. Ah, não. Não gostei, não. Vamos ver essa. Vamos ver. Ó, Fabinho. Tá umas blusinhas legalzinhas. Polo. Ó, umas blusas da Guedes ali, Fabinho. Vamos ver. Calçadinhas da Guedes. Vamos ver. Ó. Guedes é marca boa, Fabinho. Pelo menos eu acho que é, né? Vamos ver. 250. Blusas de malha da Guedes. Blusas de polo. Não gostei, não. Palpinha de criança. Até agora eu não achei. Parado, não. Vamos ver outras coisas aqui. Vamos ver. Blusas da Guedes. Shortinho. Qual o shortinho? Bacaninha. Dozentas conto. Tem gente que fala que valeu a pena. Deixa eu ver aqui direito, ó. Mini Wave, cacau. Aí, ó. Marca importada, Fabinho. É? 17 reais. Hum. Vou entrar num corredor legal ali. Vamos comparar. Vou mostrar pra vocês. Tô dando uma olhadinha aqui, pra dar uma resumida no vídeo, mas numa boa. Aí, ó. Manteiga. 26,98. Cê tá doido? A gente paga 22. Ah, não. Numa boa. Pelo que eu vi aqui, pra mim não vale a pena, não. Só se tiver alguma coisa muito interessante que não existe aqui no Brasil. Aqui, ó. Aqui são coisas importadas, ó. Mas é muito caro. Eu, pelo menos, tô achando. Olha lá. Pão de água. Vamos ver o ano e oito. Ah, não. Não tô achando nada barato nesse lugar. Tem o quê? O diferencial aqui é muita variedade de coisa, né? Mas não... Vamos ver o arroz. Aqui, ó. Aqui, ó. Arroz. Branco. Pileco. 36,40. Cê tá doido? Ah, não. Você compra o pão de queijo lá pro campo? Vamos ver o pão de queijo. 22, né? Que pão de queijo que é? Pão de Minas. Forno de Minas. 27,98. Ah, não. Isso aqui é só pra desavisar do vinho e comprar aí no susto. Cê tá doido. É muito mais caro aí. Eu não sei o que o pessoal o associa nesses trens. Que eu vou associar aqui pelo que eu fiquei sabendo. Cê paga uma taxa. Só quem é associado consegue comprar. Então, não tô vendo vantagem nenhuma aí, ó. Filé de peito. Ah, não, Flabinho. Não achei nada interessante, não. E eu tô nem filmando tudo, não. Porque eu tô batendo o olho aqui e já tô até desanimando. Vou passar mais o corredorzinho só pra mostrar pra vocês, não é? Vamos ver cerveja. Milho de pipoca premium. Quanto que é? Isso é o quê? Isso aqui é vidro? Vamos ver. 23,48? 3,48. Olha, bonitinho. Vai barato? Vamos levar uma caixa? Vamos levar, Flabinho, uma caixa fechada? É, eu sei. Sua avó. Aí, ó. Olha, vai sair no vídeo estranho, hein? Vai, bô. Aí, ó. Cerveja. Preço por unidade, 12,42. Eu já não tenho noção de preço de cerveja. Vamos ver. Caixa de leite, eu sei. A última que eu paguei, acho que foi... Foi quanto? Ah, nem lembro. É isso. Ah, não. Tá caro. Certo? Eu não lembro quanto que eu paguei. Eu acho que a última vez que eu paguei foi... 41. 45. Aí, ó. Bebida láctea. É tipo um atacadão. Muita variedade, ó. Olha o Nescau. Gigante. Bebida láctea... Lacta... Olha o tamanho do Nescau. É. Isso aí é uma caixinha de leite, né? O daqui tá... Tá... Pequenininho ao tamanho. Vou comprar pra você umas dessas, você levar pra escola. Tô de uma dessas. Não. Você compra aquele letrão, hein? Vira no gargalo. Olha lá. Paco de chips, 18. Vamos ver aqui. Ó, estão os negócios importados. Vamos ver. Minas. Rosca. R$ 24,98. Biscoito surtido, mano. É... O trem é meio caro, vô. Não gostei, não. E eu não acho que vale a pena pra mim, não. Só se tiver produto eletrônico aí que sai muito mais em conta. Olha aquela caixa. Deixa eu ver. Desculpa. Hum. Vocês aí que estão pensando em ter menino, dá uma olhadinha. Nossa senhora, hein? Aí é pesado. Isso. Quanto mais o menino comer, mais cê é gasta desse trem. Olha lá, ó. Whey protein. O que? Sabe isso? Você quer negócio de academia? Você toma pra dar animação? Sai o macaquinho, velho. Olha ele aí. Opa. Ai, 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 ai. Du, aí é pacoteiro mesmo. É. Aí o caboclo que tá desandado. Aí vai um pacote desse. 60 anos, meu irmão. Olha. É. Aí. Tem muita variedade. Não tô filmando tudo, não, porque é muita coisa. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é... O preço é caro. Você tá louco? Aí. Cheio das balinhas importadas. Na verdade, não é nem importado, né? Isso aí existe. Vamos ver, ó. Sabão líquido. 52,95. Eu não sou preso esses negócios. Tô mostrando aí que aí, você que tá vendo o vídeo aí, você vai tirando suas conclusões. Vamos ver mais alguma coisinha, ó. Olha o Downing. 59,98. Downing concentrado, perfumado. Vamos ver, o que é isso aí? O que é isso? Chicletes? É aquelas carinhas de emoji. 25,98, ó. Ah, me charim, meu amigo. O que é isso? Chicletes, hein? Também. Quer usar o seu dinheiro e comprar tudo? Não, vai. Vai. Passar, foi, ó. É, cheio de balas diferentes aí, ó. Isso aqui, pra pessoa ter noção mesmo, tem que conhecer dos preços. Vamos ver a Nutella. Portão de Nutella. Cânimo de velã Nutella. 44,98. É, não sei o preço não. Vamos ver ali. Mamãe gosta da balinha. A infância, a infância volta na tona. É o coloridinho. É, muita coisa importada, mas muito caro. Aqui vale a pena só se for coisa eletrônica mesmo, hein. A pessoa fala assim, não, a televisão aqui tá metade do preço, eu vou comprar. Televisão de 20 mil, vou pagar 10. Porque fora isso, não acho que vale a pena, não. Atacadão por atacadão, tem um monte aí hoje pra gente ir pagar preço bom. Aí, ó. Maciante, 43. Ah, não, tô achando esses negócios caros. Todo mundo. 59, não é o nome dele hoje? Tá achando caro? Tá. Mochila, televisores, máquina de lavar. Minha percepção individual. E de forma... Bonitinha. Tomei a percepção individual e, assim, sem conferir preço, né. Eu achei caro. E ainda ficar sócio pra comprar, nem vale a pena não. Tem muita coisinha diferente. Tô filmando tudo não, porque realmente os preços me desanimaram. Mas não compensa não, nossa senhora. Aí, ó. Fiz um negócio de polvinho. Materiais eletrônicos diversos. Geladeiras. Aí. Se bobear, você entra na internet, você acha muito mais barato. Ah, não. Não gostei, não. Isso aqui a gente tem, ó. Vamos ver qual é o preço. Quê? 249? Ah, não. Dá bom. Vamos dizer se importava. Não. É igualzinho o nosso. Igualzinho o nosso. É? Eu paguei nesse trem aí, ó. E até hoje tá esse preço, ó. 190 e poucos. Vamos, cuidado. Aí. Geladeira. Ó, como é que sabe isso? Olha aí. Olha a arena MRV. Coisa linda, hein? Ah, ficou bonito o estádio, viu? Você tá doido? Estamos indo embora nesse momento. Entramos aí no Sam's Club. Eu queria conhecer. Talvez você que tá assistindo aí também queria. Percepção minha. Vale a pena não, viu? Pagar a mensalidade pra comprar um negócio até mais caro? É. Não compensa não. Deixa eu abrir isso aqui pra clarear aqui pra nós. Então, realmente não gostei. Não deixa de seguir a Marcela lá no Instagram. Só dica de passeio legal. Só dica valiosa. É tipo a máquina do tempo. Ela divulga o passeio no passado. Aí a máquina do tempo, ela vai fazer depois que você se comprar, pra você poder ir. Mas a vida é assim mesmo. A gente sai com a intenção e acontece outras coisas. Não vou deixar de postar o vídeo por causa disso. Né? Vamos postar. Acaba que a gente saiu, divertiu. Não foi do jeito que a gente queria. Que a gente programou, mas... Ó, então siga aqui no caminho, hein? Foi da Arena MRV. Ela fala, hein? Circo Amar. Bonita a estrutura aí. Antigamente, circo eu lembro. Eu ia pequenininho cheio de animal bravo, né? Leão, elefante. Hoje em dia não pode mais, não. Mas tá bom. Circa é divertido. Prócirco estiver legal aí. Se der pra gente ir, a gente vai e faz um videozão. Então, não deixa de inscrever no nosso canal, não. Nós vamos estar sempre gravando vídeos legais aí. Nem sempre sai como o esperado, mas tá bom. Dá pra gente divertir, passear. E é isso aí. Indo embora pra casa agora. Fabinho tem para casa pra fazer. Que amanhã é dia da labuta, né, Fabinho? Então, gostou do vídeo? Deixa o like. Encontre o marcado no próximo vídeo. Até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.